Dois pontos aqui que não são necessariamente favoráveis ao Guto, porque o time não está bem mesmo. Mas assim, o Guto quando chegou, três rodadas atrás mais ou menos, ele falou uma coisa que tem a ver com o trabalho dele do ano passado do Bahia, que é verdade. Primeiro turno do Bahia no ano passado foi péssimo e o segundo turno o Bahia deslanchou a ponto de conseguir a classificação. Claro que para o Inter o compromisso é ser campeão da Série B, para o Bahia ela conseguiu o acesso que o Bahia conseguiu. Outra coisa, tem um exemplo na história, o Inter não tem a pior campanha dos times grandes nesta altura da Série B. A pior campanha dos grandes na Série B, neste momento, décima sexta rodada, é do Atlético de 2006, que tinha demitido o técnico já, tinha trocado o Llorisande por o Leibir Kup. O Leibir começou com derrotas importantes no meio do caminho, na décima sexta rodada o Atlético era sexto colocado, com dois pontos a menos do que tem o Inter hoje. No final do primeiro turno, o Atlético de 2006 foi sexto colocado, foi campeão da Série B no final e subiu. Não quer dizer que porque o Atlético aconteceu assim que vai acontecer com o Internacional, mas é só a lembrança de que não é a pior campanha. Mas é chegada.